E aí pessoal, beleza? Eu sou o Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E hoje eu vou encerrar o assunto sobre os dragões da espécie Morte. Porque há um bom tempo eu disse pra vocês que eu ia fazer um vídeo explicando cada um dessa espécie, e até agora já foram dois. Então pra finalizar, nesse aqui eu vou falar e explicar tudo sobre o Morte Verde. E se você não assistiu o vídeo sobre o Morte Rubro e o Morte Púrpura, eles estarão aqui em cima no card. Lembrando que esse aqui não faz parte do Guia dos Dragões, beleza? Espero que gostem e sem mais enrolação, vamos começar. Morte Verde, um gigantesco dragão que ficou conhecido por aparecer apenas no universo dos jogos. Fazendo com que muita gente se perguntasse se ele e o Morte Rubro eram o mesmo dragão e por que eles são tão parecidos. Primeiramente, vocês precisam entender que ele é diferente, beleza? E logo logo eu explico isso tudo certinho, mas antes eu queria explicar o nome desse dragão. Por que Morte Verde? Bom, simplesmente, todo o seu corpo é baseado em uma coloração de tom esverdeado, e a parte da sua barriga pode ser encontrada com uma cor rosa escuro. O que diferencia ele em questão da aparência, além da cor, é o seu único chifre na região do nariz. Porém, ao decorrer dos jogos, é possível ver que ele aparece com um visual diferente um do outro. Ou seja, em cada jogo ele é de um jeito. Pra quem não sabe, o Morte Verde pode ser encontrado no Dragões Ascensão de Berk, School of Dragons e no Dragões Revolta de Titã. Agora, o que muita gente vem me perguntar até hoje é por que eles são tão parecidos. Bom, pessoal, a resposta pra isso é com base lá no começo, quando eles criaram, por assim dizer, esse dragão. Onde eles meio que pegaram todo o conjunto do Morte Rubra e adaptaram para uma versão diferente, porém ao mesmo tempo parecida. Então, de uma maneira básica, o Morte Verde é o Morte Rubra, só que na versão verde. É claro, com algumas mudanças e com menos poder. Porém, não se enganem, eles ainda são dragões diferentes, e isso não é mais uma dúvida. Porque em um de seus livros, o roteirista Richard Hamilton explicou tudo certinho lá em 2018. Um fato bem legal é que todas as suas habilidades são bem parecidas com as do Morte Rubra. Então, em seu conjunto, podemos encontrar um enorme poder de fogo, baseado em gás metano e que se espalha em uma velocidade incrível. Tirando que ele se baseia quase sempre no uso das suas próprias garras e cauda para efetuar um ataque. Um detalhe importante é que ele também tem uma pele à prova de lava, oferecendo muita resistência, dando a ele uma certa vantagem nas batalhas. Falando agora do tamanho, não sabemos ao certo qual é o comprimento dele em metros. Porém, muita gente acha que por serem da mesma espécie, ele e o Morte Rubra podem ter o mesmo tamanho. Mas como eu disse, isso é meio incerto, então fica apenas uma hipótese. Pelo que foi mostrado, ele realmente é muito forte. E no universo dos jogos, pode ser considerado também um dragão alfa. Afinal, ele, assim como seus parentes, também é colossal. E mesmo que entre os outros, ele seja considerado menos forte, continua sendo classificado como um dragão lendário. No School of Dragons, ele tem uma definição interessante, pois é falado que ele não é uma fera voraz e dificilmente vai sair do seu vulcão para caçar ou realizar alguma atividade. Afinal, ele também escraviza os dragões menores para levarem comida até ele. Mas de todo jeito, ele não é agressivo por natureza e só vai atacar quando realmente for necessário ou quando for ameaçado por algo. Talvez seja óbvio, mas o Morte Verde também faz parte da classe Brasa e quando é deixado em paz, vive tranquilamente em sua ilha, sem incomodar ninguém. Porém, isso é relativo, porque lá no School of Dragons, ele não depende dos dragões menores e realiza todas essas atividades sozinho e só fica irritado quando alguém invade o seu lugar. Uma curiosidade sobre esse dragão é que ele foi o único entre todos da espécie Morte que teve uma aparição nos livros de como treinar o seu dragão. Dizem que o Morte Rubra foi até inspirado nele, mas em questão do comportamento, porque lá no livro 3, o Morte Verde é relatado como um dragão marinho, 10 vezes maior que um tiranossauro rex. Essa definição foi dada pelo estoico quando viu o tamanho da criatura, ou seja, meio que ele foi o primeiro entre os mortes que apareceu na franquia. Embora só tenha ganhado fama quando foi lançado no Dragões A Ascensão de Berk. O interessante disso é que nos jogos ele ganhou um visual semelhante ao Morte Rubra, enquanto Morte Púrpura foi inspirado no seu antigo visual. Meio que um foi baseado no outro e no final acabou ficando meio bagunçado. Porém, cada um acabou seguindo o seu rumo e assim a franquia seguiu em frente, mas esse fato deles terem usado Morte Verde nos livros foi realmente bem legal. Não, não, não. Então meio que decidiram manter tudo nos conformes, deixando o Morte Verde de escanteio. Como eu disse, eles deveriam ter colocado alguma referência ou algo que ligasse ele com o Dragão dos Livros. Um detalhe que até agora pouca gente sabe e por mais que não pareça, ele pode ser treinado. Porque como foi falado pela Astrid e pela própria Valka, mesmo ele sendo relacionado com o Morte Rubra, ainda assim é mais tranquilo e menos feroz. Revelando que se ele for ajudado, poderá talvez criar um certo vínculo com os Vikings. Então sim, ele pode ser treinado, mas calma lá, porque desde que ele apareceu, foi apresentado como um dragão extremamente agressivo. E na maioria das vezes, tínhamos que lutar contra ele, como se fosse um tipo de chefão. Então isso também acaba sendo relativo. O Morte Verde com certeza merecia mais destaque, só que eu ainda acho que a participação dele nos jogos já valeu muito a pena. Pelo fato dele ter aparecido em 3 e não apenas 1, como foi o caso do Morte Púrpura. Esse dragão não foi incluído nem no universo dos quadrinhos, então podemos dizer que de fato ele foi criado especialmente para os games de como treinar o seu dragão. Criado não, adaptado, né? Lembrando que ele surgiu lá nos livros. É bom lembrar também que ele, assim como os outros, vive por séculos e séculos, então podemos dizer que ele é classificado como um dragão raro. Pra quem ainda tá me ouvindo aí, eu tenho que contar uma coisa que quase 80% das pessoas não fazem nem ideia. O Morte Verde, que aparece no School of Dragons e no Dragões Ascensão de Berk, está em sua forma asa de Titã, e isso é revelado na própria definição do jogo. Ou seja, se ele é assim na forma Titã, provavelmente na versão normal irá perder um pouco de poder, né? Outro fato curioso é que lá no Dragões Revolta de Titã, ele apareceu em outra forma exclusiva, com o nome de Morte Violeta. O nome é bem vasto, mas não liguem muito pra isso, porque esse dragão é como se fosse o Morte Verde, só que com outro nome e outra cor, que foi lançado apenas para dar mais ênfase no jogo. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado desse vídeo sobre o Morte Verde, onde acaba de se encerrar o assunto sobre essa espécie. Então, se você gostou e quer mais vídeos como esse, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho das notificações pra ficar por dentro de todas as novidades. Lembrando que esse mês de maio vai ter muita coisa nova aí que vocês não fazem nem ideia. Mas é isso, antes de sair, já escreve aí nos comentários se você já conhecia esse dragão e não esquece de assistir os outros vídeos do canal, de me seguir lá no Instagram, arroba canal do Fúria e de fazer parte do meu servidor no Discord. Pra quem quiser, o link vai estar aqui embaixo na descrição. É isso, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho